agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente cria um evento muito parecido com o lembrete, mas tem algumas diferenças que eu vou mostrar pra vocês aqui agora voltando pra cá mesmo lugar que eu criei o lembrete é onde eu vou criar o evento vou tocar aqui embaixo no símbolo de mais toco no símbolo de mais venho agora no azulzinho aqui, olha evento toco o dedo em evento tá aqui, toco o evento vou colocar aqui teste da aula é o dia inteiro? não, não é o dia inteiro então ele me permite colocar a data que vai iniciar e a hora que vai iniciar então vou tocar aqui agora, olha na data e depois na hora beleza? então olha só toquei na data quando que vai começar? vou colocar pra amanhã mesmo dia 25 vou tocar agora em ok beleza? o que que eu fiz? toquei no dia 25 estava 24 o 24 que estava azul toquei no 25 o 25 ficou azul vem agora aqui embaixo e toco em ok toquei em ok ele mudou, olha começa sexta-feira dia 25 às 9 da noite e termina sexta-feira dia 25 às 10 da noite e aí só que esse evento que eu tenho ele não vai começar 9 da noite ele vai começar meio dia o que que eu vou fazer? vou tocar na hora aqui e vou botar no 12 toco no 12 aqui marco a hora é 12 horas em ponto? não, vou mudar vai ser meio dia e meio então vou tocar no 30 aqui embaixo agora toquei no 30 é pós meio dia? sim, pós meio dia PM vou deixar PM marcado aqui se tivesse AM seria meia noite e meia no caso seria 12h30 da manhã não é o caso é meio dia e meio então já está certinho venho aqui embaixo e toco em ok o que que ele fez? ele tem por padrão duração de uma hora nos eventos então se eu falei pra ele que vai começar meio dia e meio ele automaticamente falou ah Vinicius você vai começar meio dia e meio vai terminar 1h30 pode ser que esteja certo pode ser que não se não terminar 1h30 o que que vocês fazem? toco o dedo aqui em cima e muda ah, não vai terminar 1h30 vai terminar 3h da tarde vou tocar o dedo no 3 aqui então e depois no 0 porque está 3h30 e eu falei que era 3h da tarde que ia terminar olha se está AM ou PM o PM está mais pretinho aqui não sei se pra vocês está dando pra visualizar que está mais escuro então significa que o PM já está marcado tranquilo? venho aqui embaixo agora no ok e pronto falei o seguinte olha meu evento chamado teste da aula vai começar no dia 25 na sexta-feira do dia 25 de junho de 2021 meio dia e meio e vai terminar 3h da tarde horário padrão de Brasília já vem aqui tranquilo repete não se repete deixar assim e aí quando eu rolo pra baixo aqui por ser um evento ele permite que eu adicione pessoas sinceramente acho desnecessário por isso não vou focar nesse adicionar pessoas mas você poderia adicionar uma pessoa o que eu acho mais importante é esse daqui olha adicionar local por que que eu acho isso importante vou tocar aqui agora em adicionar local vamos se for que você vai no exame se você está ainda às vezes a primeira vez no exame numa consulta médica você precisa saber chegar até lá se você quiser você pode colocar o endereço aqui dentro e quando você for se consultar você pode abrir o seu compromisso aqui dentro o seu evento e olhar o endereço no mapa então eu acho isso bem legal como é a primeira vez que eu estou acessando depois que eu instalei o aplicativo ele está me pedindo pra acessar acessar a minha localização por que isso? pra ele saber onde eu estou e pra onde eu quero ir então eu vou permitir tocando o dedo então nessa parte aqui permitir durante o uso três pontinhas que é uso do aplicativo que é enquanto eu estiver usando esse aplicativo vou permitir adicionar local deixa eu colocar aqui vila velha e ele traz alguns lugares de vila velha como é só fictício eu vou colocar aqui vila velha ibis que foi a primeira opção que apareceu vou tocar o dedo aqui então em cima de vila velha ibis beleza? no caso de vocês vocês iam colocar exatamente o lugar pra onde vocês querem ir e aí está aqui marcado que o meu compromisso é em vila velha vila velha ibis no caso quando essa data estiver chegando que eu for pra esse lugar eu venho aqui e vejo ah é lá no vila velha ibis tranquilo sei chegar lá ou vou chegar lá através do mapa normalmente tranquilo? então é só um lugar pra você guardar o endereço pra você não esquecer facilitar você lembrar lembra que eu falei que o objetivo aqui era ser um assistente tipo uma secretária tipo um secretário o seu próprio celular transformar ele num assistente pessoal é exatamente isso além dele te mostrar dele te mostrar que você tem um evento ele pode te mostrar também onde que é esse evento tranquilo? nesse caso aqui por exemplo é uma consulta eu não posso chegar um minutinho atrasado eu tenho que chegar num horário o que eu faço? eu venho e adiciono uma notificação e eu vou te mostrar como que é essa notificação lembra que eu falei que o evento começa meio dia e meio? e aí vamos supor que eu demoro 30 minutos pra chegar até o local do evento fica longe da minha casa então eu quero que o aplicativo do Google me avise que a minha agenda me avise quando faltar 30 minutos pra começar o evento o que eu vou fazer? vou tocar o dedo em 30 minutos toco o dedo aqui poderia ser uma hora poderia ser um dia antes no dentista eu faço assim como eu marco com muita antecedência eu sempre coloco pra ele me avisar um dia antes aí ele me notifica Vinicius amanhã tá o horário você tem dentista também é uma boa nesse caso aqui eu vou colocar 30 minutos antes coloquei e aí olha só eu falei aqui em cima que o evento começa meio dia e meio certo? porém quando der amanhã dia 25 sexta-feira meio dia ele vai me falar Vinicius daqui a 30 minutos vai começar o seu evento o evento que você chamou de teste da aula então fica esperto aí se você precisa se deslocar até esse local tá na hora de você ir pra você não chegar atrasado então é uma coisa bem legal tranquilo? então tá aqui lembrete adicionado feito isso pessoal posso vir aqui em cima agora opa desci demais subi demais deixa eu voltar aqui pro lembrete posso vir aqui agora e tocar o dedo em salvar que vai estar criado salvei estão vendo aqui olha dia 25 de junho olha teste da aula tranquilo? quando for meio dia ele vai me avisar que o meu evento marcado pra meio dia e meio tá prestes a começar vai começar daqui a 30 minutos tranquilo? então ele faz isso tá prestes a próxima e aí tá prestes a próxima